Olá, seguidor do Treino de Foco, tudo certo? Sexta-feira, sexta-feira é dia de análise de exercício. Hoje nós vamos analisar um exercício para os flexões do cotovelo, mais especificamente para bíceps braquial e braquial, já que nós vamos trabalhar com a pegada supinada, o braquio cardial vai ter um efeito bem baixo nesse exercício. E um exercício que é uma variação, que pelo menos nós, no Treino de Foco, usamos uma variação quando a pessoa já está meio que habituada com outros exercícios mais clássicos dos flexões do cotovelo e que o usa como uma variação de prescrição. Logo depois da vinheta nós vamos saber qual é esse exercício e fazer alguns comentários sobre ele. Bem pessoal, o exercício que nós vamos analisar hoje para os flexões do cotovelo é um exercício na polia, aonde nós jogamos a polia bem baixo e trabalhamos agachado para fazer o exercício de flexão do cotovelo e é uma flexão do cotovelo bilateral. Mas melhor do que teorizar é mostrar e aí apresentar e discutir o exercício. Para isso o Cais vai me ajudar. Chega aqui e o Cais pode assumir a posição, então agachar. É um agachamento completo. Pegou o cabo, pegou a barra conectada ao cabo e faz um agachamento. Como nós podemos perceber aqui, faz um agachamento completo, o joelho está em flexão completa e nós podemos perceber que a coluna vertebral ela faz, na sua região lombar, uma inversão da lordose lombar, faz uma flexão da coluna vertebral. Algumas pessoas podem se questionar porque isso em um agachamento não é nada adequado. Porém, aqui nós temos que lembrar que a carga agora não está posicionada de forma axial sobre a coluna vertebral. Não está pressionando a coluna de forma axial. E um agachamento completo nessas condições fica interessante para posicionar o corpo e o tronco por umas questões de estabilidade que eu vou comentar logo na sequência. Vejam bem, a resistência ao exercício agora eu acompanho o cabo. Então, essa resistência é para frente, para frente acompanhando o cabo. E nessa posição apoiando o braço sobre o joelho, o Cais vai fazer uma flexão do cotovelo. A face posterior do braço, a região do tríceps, o braquial apoia-se sobre o joelho e ele faz uma flexão completa do cotovelo até a barra aproximar junto à face. Tem junto à face e faz uma extensão. Pode fazer uma extensão completa. Essa é a execução do exercício que eu vou fazer alguns comentários agora. Vou botar a manga da camisa do Cais aqui para cima para a gente poder fazer uma anatomia palpatória dos flexões do cotovelo. Se vocês perceberem bem, podem estender completamente. No final da extensão do cotovelo é um ponto de descanso. Se vocês perceberem bem, o tensor do cabo continua atuando, o cotovelo está totalmente estendido. O torque gerado sobre o bíceps do braquial acompanhando aqui a anatomia palpatória é zero. Porque agora nós estamos com uma resistência justamente na posição que nós nos encontramos com o cotovelo estendido. Gerando torque zero sobre o bíceps do braquial. Pode começar a flexão. Segurou para isso. Se nós percebermos bem agora, a tensão dos flexões do cotovelo começa a crescer. E vejam bem, nós estamos trabalhando com uma cláudia bem baixa aqui apenas para demonstrar. Mas mesmo assim nós já visualizamos a tensão sobre o bíceps do braquial, que é o grupo muscular mais superficial dos flexões. O braquial está embaixo e nós estamos palpando o bíceps do braquial através da técnica da anatomia palpatória. Flexiona mais para isso. Mantemos ainda a flexão. Mantemos. Se você fizer esse teste com um cliente seu ou um colega da academia, você vai perceber que continua a tensão no flexor do cotovelo. Fecha. Barra bem próxima a face. Nós continuamos percebendo uma tensão na flexão do cotovelo, não tão alta, mas uma tensão. Porque nós temos um eixo rotatório e o cabo está nessa posição, através da barra, gerando um movimento em torta, uma tendência de rotação e extensão do cotovelo. E nós temos um braço da alavanca da resistência. O tempo todo agindo. Faz a fase 100 que agora eu peço. O tempo todo agindo. Nós temos aqui a anatomia palpatória confirmando. Pode ir até a fase final da extensão. Já na fase final da extensão, a anatomia palpatória confirma um ponto de descanso. E isso porque nós zeramos o braço da alavanca da resistência para o eixo rotatório lateral do cotovelo. Isso é uma análise angular que nós pensamos em amplitude de movimento. Então, mais uma vez. Se o nosso cliente é interessante jogar nos pontos de descanso ao longo da execução, por ele estar iniciando, então dá uma certa recuperação ao longo da execução para que ele recupere a musculatura e consiga desenvolver e aprender melhor a técnica, é uma alternativa. Agora, se nós queremos manter uma tensão forte sobre as flexões do cotovelo, a alternativa é não entrarmos em ponto de descanso ou do torque zerado. Nesse caso, é zero. Vai lá cair. Então, agora sem entrar no ponto de descanso. Flexionou até a face, a barra, até o ponto que gerou a tensão, voltou a flexionar. Isso aqui. Vai travar bem essas escapas, vai fixar essas escapas no tom corpo, a face posterior, como eu já disse, apoiada no joelho, travando as escapas com o trabalho isométrico de trapézio roboide para estabilizar. Nós vemos que o deltóide não tem uma atuação significativa, nós não temos movimentação glenomeral, o trabalho enfoca e fica concentrado nos flexões do cotovelo. Um ponto importante aqui a comentar, flexionou, segurou, cair, é que o cabo, vejam bem a estrutura corporal agora, a estrutura corporal, o cabo tende a fazer isso na barra, vejam bem, levar o corpo para frente. Então, quanto mais quilagem o indivíduo colocar, a tendência dele é projetar o corpo um pouquinho mais para trás, ainda mantendo esse agachamento, porque o cabo, quanto mais quilagem tiver ou o verbo cabo, a tendência é para frente, e o corpo, então, se ajustando para o equilíbrio do centro de gravidade sobre a base de rotação dos pés, e jogar o tronco um pouquinho mais para trás, mantendo a coluna vertebral, inclusive a sua lordose no barra e inflexão, que é um ponto de agachamento mais adequado, uma posição de cócoras agachada mais adequada. Um ponto ainda a ser discutido, e aí, pode relaxar uma caixa, pode ser. Ainda a ser discutido aqui, é essa manutenção da flexão do joelho. Nós estamos o tempo todo mantendo essa flexão do joelho total, em isometria, e aí sim, como nós estamos trabalhando a parte superior do corpo, mantendo esses capos um pouco aduzidos, como eu disse antes. Mas a questão são os ligamentos cruzados do joelho, e uma posição de flexão completa do joelho o tempo todo. Não é uma carga muito grande sobre a flexão do joelho, mas é uma flexão total do joelho, e mantido durante toda a execução do exercício. Alguns indivíduos podem sentir essa região, principalmente se já houver uma pequena lesão prévia. Então, é interessante, antes de prescrevermos esse exercício, analisarmos qual é a condição do nosso praticante, e também com relação às suas estruturas articulares, capsulares do joelho, devido, mais uma vez, a essa manutenção da flexão completa do joelho, durante toda a execução do exercício. Mas, esse é um bom exercício, um exercício interessante, uma variação importante do exercício, e lembrando só esses detalhes que nós comentamos. Um último aspecto, em termos de amplitude, é que, além dessa flexão lombar, da coluna vertebral, para se manter nessa posição, o indivíduo pode fazer uma flexão cervical, da coluna vertebral, e aí tracionar a barra por cima da cabeça. Pode ir lá, cara. Isso. Ao fazer essa situação, ele consegue fazer uma angulação maior, de flexão do cotovelo, durante o exercício, porque ele faz uma flexão cervical, da coluna vertebral, para permitir que a barra passe sobre a cabeça, e consequentemente, com amplitude de movimento maior. Agora, nós podemos perceber, que toda a coluna vertebral, lordose cervical, ou região cervical, região torácica e lombar, se encontra em flexão, durante a execução do exercício. É uma variação, que nós colocamos toda a coluna vertebral, em flexão, para executar o exercício. Lembre-se, a carga não está projetada, sobre a coluna vertebral. Então, isso é um ponto importante, quando nós analisamos. Se nós fôssemos fazer, qualquer exercício, que tivéssemos, carga axial, sobre a coluna vertebral, nós evitaríamos, fortemente, esse posicionamento. Como não temos carga, axial, sobre a coluna vertebral, é possível. A carga estará, como eu disse antes, levando o corpo para frente, fazendo essa tensão, acompanhando o cabo. quando existe uma carga axial, sobre a coluna vertebral. E isso, então, permite essa flexão, cervical da coluna, como eu disse também, permitindo uma maior angulação, de movimento. Pode ser falado, se você for ver. Então, pessoal, o que nós vimos hoje, no treino e foco, a base do exercício, é um exercício, para flexores do cotovelo, uma variação do exercício, que pode ser utilizada, como uns comentários, tanto de mecânica, quanto de sinesiologia, acoplada ao exercício. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, do exercício apresentado hoje. E quero, antes de me despedir, do treino e foco, a análise do exercício de hoje, agradecer, mais uma vez, tenho agradecido, em todos os últimos vídeos, mas quero, mais uma vez, agradecer, ao nosso seguidor, que fornece a nossa audiência, e também ao nosso seguidor, que compartilha o nosso material, projetando uma visibilidade, muito grande, para o treino e foco. Compartilhando com seus amigos, colegas, e ajudando essas pessoas, a receberem essa informação, poderem raciocinar melhor, seus treinamentos, os treinamentos que prescrevem, qualificar melhor o treinamento, seus clientes, e todo mundo se beneficia, com essa atitude, que você, seguidor do treino e foco, tem feito, de compartilhamento, do nosso material. Agradecemos muito, 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 por essa ajuda, por essa parceria, na divulgação. Um grande abraço, até sexta-feira que vem, e mais um, treino e foco, análise do exercício. Até lá. Fase excêntrica e fase concêntrica do movimento. Então, vejam bem, posicionei, alinhei meus membros inferiores, estou com o joelho estendido, a coluna alinhada, faço uma flexão do cotovelo, e extensão do ombro, e agora eu faço uma extensão do cotovelo, e flexão do ombro, mantendo o alinhamento.